Olá, meu nome é Adna Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e sou professora também no curso de manejo de aves de pico torto aqui do canal. E estou aqui para comentar os comentários ou responder as dúvidas de vocês. Bem, a pessoa fez um comentário, eu acredito que foi no vídeo que eu falo sobre o alho, né? E ela colocou assim, o meu não quer comer nem frutas e legumes, imagina alho. Quero saber quando um papagaio começa a comer outras coisas, porque o meu tem 5 meses e quer estar na papa. Olha, 5 meses ele já devia estar completamente fora da papa, muito antes disso ele já devia estar fora da papa. Volta 3 meses, o papagaio feito a alimentação correta dele, 3 meses ele já saiu da papa. Os mais tardios, estourando, muito tardio, 4 meses, tá certo? Provavelmente isso é um erro no manejo dessa ave. Com 60 dias, você já começa a introdução de alimento, você já vai iniciar as frutas e verduras. Tudo isso eu coloco no meu curso, mas algumas dessas coisas, muitas dessas coisas sobre transição alimentar, desmame, tem no canal aberto. Se vocês vão encontrar, no canal do YouTube, por exemplo, tá tudo dividido em playlist e eu falo muito sobre isso. Tem muito conteúdo, gente. Mas, não deixem de fazer o curso, vale muito a pena. Se você tivesse feito o curso do Dieta do Papagaio, com certeza você não estaria com esse problema, tá certo? Mas, enquanto você der papa a ele, em quantidade, enquanto você estiver ofertando papa, a tendência é que ele não aceite outro alimento, tá certo? Você tem que fazer essa transição, tem que fazer o desmame dele, tá bom? Isso depende muito mais de você do que do papagaio. É você que é a mãe dele, tá bom? Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.